E aí E aí E aí E aí E aí galerinha Estou aqui na roça do Raimundão é muito parede a roça nova aqui que eu li é bem os pés bonitos tudo verdinho olha lá o partão olha os gados ali e os porcos porquê? esse aqui é Pepe esse aqui é os jojos dela a galinha ela tem de gado lá aqui ó Pepe esse porcinho essa galinha ali gado aqui é bonito galera parece que vai chover hoje tem poró também escuro olha lá galera do gado olha a vaca ali ó vaca ali ó a vaca ali ó a vaca aí é brava ó o zapo o no passare o passare Vou botar a mala pra vocês, galera Ali, gente, os cavalos também O cavalão ali tá Pro derrego e o cavalo O gado ali O bezerrinho O bezerrinho novo O boião ali O gado tá só ali Ó o cavalos ali Menino ali andando de bicicleta E a roça é lá, galera A roça ali é lá Lá no fundo não Tem duas casas Lá tem outra casa É do Elber É do outro vizinho É um alqueiro de um É um alqueiro de outro É isso, galera O que tem pra mostrar pra vocês É isso aqui Hoje, ó lá os passarinhos voando Não é lindo, hein? Mas aí, não se esqueça Deixa o seu like Se inscreve no canal, hein, galera Pra fortalecer nós O canal do Puro Natureza Beleza? Só pra fortalecer nós Aí não se esquece Se inscrever no canal Pra nós ir Dar uma ajudadinha pra nós, hein, galerinha? É só isso Que eu vou mostrar pra vocês Valeu!